O que eu vejo também muito que acontece no Brasil, porque eu tenho mais contato, é que é muita informação. Então, a pessoa pega tal estudo, você viu tal estudo de tal, muita coisa, e isso é complexo, porque não dá para fazer tudo bem feito. Você tem que ter um caminho, uma orientação e vai naquele caminho. Ah, não está funcionando, então, tem tempo para isso aí. Se não funcionar, esse experimento é diferente. E isso também, né, Alexandre, qual que é a sua visão de falar para o pessoal? Porque a gente tem aqui muita gente que é amadora, ele tem uma outra profissão, mas ele quer tocar bem aquele instrumento, seja na igreja, ou seja com os amigos, ou seja de qualquer maneira, mas é um caminho. Eu acho que, para mim, o que diferencia é a intensidade com que você vai fazer aquilo, quantas horas você vai gastar dependendo do seu objetivo, né? Isso, eu acho que é isso mesmo, não adianta, não existe milagre, né? É competição, né? É disciplina e uma boa orientação. Como você, a gente até comentou a respeito de cursos online, né? E eu acho que hoje em dia, você tem, você mesmo comentou comigo como dá resultado, né? Sim. Então, tem bastante gente bacana que a gente pode seguir, só que a pessoa pode vir melhor professor do mundo, né? Se você não tiver aquela disciplina e repetir, entender que a gente precisa repetir muitas vezes, né? As coisas, você também não dá para esperar um milagre. Então, mesmo sendo amador, ah, eu tenho 20 minutos, beleza, 20 minutos você vai concentrar naquilo. É, aí pega 25, dia seguinte, aí você vai e...